Ó a música, ó. Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo. Casou certinho com o momento, rapaz. Por quê? Porque eu fui convidado para uma festa que vai ser linda demais. Uma festa que todo goiano, quer dizer, quase todo goiano gostaria de participar. É a festa do piqui. E você, vem comigo. Você quer um fruto mais importante do que o piqui? O fruto é tão importante pra gente. Movimenta tanto a economia, tem tantas plantações espalhadas pelo Estado, que o piqui ganhou uma festa só dele. É a festa do piqui 2024. E você, vem festar com a gente. Ó, quem gostar de piqui assim, ó, além da medida e quiser ter uma árvore em casa, pode comprar a muda também. Aqui tem muda de piqui com e sem espinho, né, Joel? Isso, essa muda aqui é uma muda de piqui sem espinho. Ela é plantada na estaca, usado apenas o galho da árvore sem espinho. Tem uma curiosidade, peraí. É porque é sem espinho, só que se você plantar o caroço, nasce com espinho, é isso? É, na verdade, se você pegar um caroço de piqui sem espinho e plantar, ele vai nascer dando com espinho. Então você tem que usar sempre o galho plantado na estaca. Daqui pra baixo da estaca, você tem que estar eliminando os brotos que nascem, porque senão ele vai dar piqui com espinho. Esse piqui, em média, há quatro anos, ele já tá produzindo já, tá? E tem esse piqui aqui, que é o piqui gigante, que é esse maior aqui, que é esse mesmo piqui aqui que eu trabalho. Esse é o piqui gigante, ó. Piqui saboroso, gostoso, pode até ser consumido cru, ó. Ó, rapaz! É? É um piqui excelente, até pra ser consumido cru. Eu nunca comi piqui cru. É uma delícia, tem que experimentar. Eu fiquei curioso agora. Pode morder nele aí, que você vai ver que delícia que é. É docinho. Pode morder, você tem muita carne. Esse aqui não precisa preocupar não com espinho. Esse é com espinho ou sem? Esse é sem espinho. Ah, esse é sem espinho. Pode morder com vontade, então. Aí, ó. E é docinho mesmo, rapaz. Com gosto igual mel. Momento sabedoria. O nome piqui vem do tupi, que significa pele espinhenta. Mas pra você que não quer ter trabalho com espinho, olha só. Você pode comprar o piqui assim, ó. Já cortado em lasca e em conserva, né, Jordânia? Quanto que custa esse pote aqui? Tá 90 reais. Sai muito? Demais a conta. A gente trouxe 12, já tem 5. Daqui a pouco acaba. Graças a Deus. E além do piqui em conserva, tem também o creme de piqui. O creme de piqui, que também sai muito. Pra quem tem preguiça de comer a casca mesmo, qualquer momento já tá pronto. E aqui põe no arroz, põe na carne? Põe na carne. Tem gente que faz ele na verdura. Goiânio com piqui de qualquer jeito. O Fabrício e o Rogério vendem piqui há mais de 20 anos. E eu quero saber um negócio. Dá pra pechinchar? Dá pra conseguir um preço mais barato chorando ou não? Dá. A festa aqui tem de A a Z a qualidade. Tem piqui mais em ponta, tem um piqui mais no meio. Tem um piquizão graúdo, que é mais selecionado, que é mais, você entendeu? Mais caro, mas pra ter pra todas as... Os bolsos. Os bolsos. Mas ó, pechincha então que vale a pena. Você viu a dica dele ali. Quanto que tá custando o litro do piqui, irmão? Hoje o piqui do Mato Grosso, do Parque Nacional do Xingu, tá custando 30 reais o litro, 2 por 50. Quanto que cabe num litro desse aí? Se for o piquizão grandão desse jeito aqui, ó, só grandão, é 5, 6 caroços, já dá um litro. Pode levar pra casa, pode congelar e usar o ano inteiro. Pode guardar, congelar e outra, isso aqui a pessoa não come mais do que um caroço, é um só e ela tá satisfeito. Ó, o Marcelo tá indo embora da festa do piqui, mas não é de mão vazia não, viu? Já garantiu a bandejinha dele ali, ó. Poxa, tem uma carne seca lá em casa no jeito pra fazer esse piqui, viu? Vou refogar ela, deixar ela bem refogadinha, jogar ele dentro e acabou. Nós goiando não tem esse negócio não, meu filho, é piqui com carne seca, piqui com arroz, piqui com feijão. De manhã, de tarde, de noite. Tudo quanto tem jeito, até se batir no liquidificador. E o que você acha daquele goiano, daquela goiana que não gosta de piqui? Aí é falso. Comeu errado? Comeu errado, não nasceu aqui não. Ó, tamo aqui com o Gugu e a maior panela de arroz com piqui do mundo. Quantos quilos de arroz de piqui que tem aqui, ô Gugu? Hoje aqui tem 300 quilos de piqui, 300 quilos de arroz, 150 quilos de frango. Esse é o maior panelão de arroz, piqui e frango do mundo. Na festa do piqui não podia faltar. Na festa do piqui não pode faltar. Dia 23 de outubro, dia do estadual do piqui e o maior panelão do piqui fazendo piqui para os goianos e para os brasileiros. Manuel, esse ano teve queimada demais, teve seca severa e a goianada está preocupada. Vai ter piqui para todo mundo esse ano, Manuel? É, eu acho que isso aí é uma bênção de Deus, porque a gente sabe das queimadas que aumentaram muito no Brasil inteiro. Goiás também aconteceu, mas mesmo assim a fruta está aí em grande quantidade, chegando todos os dias. Nós achamos que não vai diminuir a produção que há dentro aqui na Ceasa. E com isso aí a comercialização é muito grande. Ano passado a Ceasa negociou 6.500 toneladas de piqui arrecadando um total de 10 milhões e meio de reais. E nós achamos que esse ano vamos superar com todas as queimadas, com todas as faltas de chuva, mas parece que é a bênção de Deus que está chegando o produto e cada dia chegando mais produto. Josué, além do uso do piqui na culinária, que a gente já conhece e aprova e gosta demais, arroz com piqui, franguinho com piqui, o piqui também tem várias outras utilidades nas outras indústrias, né? Sim, os cosméticos e tantas outras, a questão medicinal também. Até biodiesel dá para fazer com piqui. Isso, então são várias opções da extração do piqui, claro, além da culinária. E me diz uma coisa, cada estado, porque tem piqui também, Minas Gerais, Mato Grosso, Tocantins, cada estado produz numa época diferente, num mês diferente? Sim, Goiânia e a CEASA aqui sempre é o referencial do mercado de consumo do piqui. Agora, tem um ciclo. As primeiras viagens do piqui são nas primeiras semanas de setembro. Esse vem do Tocantins. Em outubro já começa o goiano, da região norte. Santa Tereza, Santa Terezinha, São Miguel, Daraguaia, Minas Sul, aquela região do norte de Goiás, onde o piqui vem. Aí Nova Crixás e depois vem subindo para o médio norte, a região média central do estado. E depois, já em dezembro, começa a entrar o mineiro, daquela região de Minas ali, Japão Vá e outros municípios mais. Enfim, são seis meses de piqui. Então, de setembro até março do ano seguinte, é piqui à vontade. Piqui em todo o cerrado brasileiro, mas o de Goiás é melhor. O de Goiás é melhor. Aqui o piqui é goiano mesmo. Gente, olha só esse modão que ganhou meu coração. É número um aqui na parada do Ceasa. Quer ver só? Manda ver. O de Goiás é o piqui frunido, junto à minha cela. Hoje tem altura em minha janela. Comenta o reclame aqui. Ó, quero falar agora daquela pesquisa sem tipo dos Estados Unidos, que escolheu arroz com piqui como um dos piores pratos do Brasil. Pelo amor de Deus, isso não pode ficar assim e não vai ficar. Chegou a sua hora de botar a boca no microfone. Ah, é um absurdo, né? É, tá errado. Eu não aceito uma coisa dessa. Como que a gente fala do nosso piqui, né? É absurdo, né? É absurdo. Não tem paladar o americano pra poder falar um absurdo desse. Então, quer dizer, se vier pra Goiás e comer o arroz com piqui goiano, com franguinho e caipira, pode ter certeza que vocês vão mudar totalmente essa ideia deles. Rapaz, será que essa goianadinha aqui também gosta de piqui? Vamos ver, vamos ver. Ó, tio quer saber. Quem aqui gosta de piqui? Já trabalhei demais hoje e agora já tô aqui, ó, estrategicamente posicionado, já sentado na mesa, só esperando o arrozinho com piqui ficar pronto. Então é isso, meu povo. Eu sou o Divinão e essa foi a Festa do Piqui 2024. A Festa do Piqui 2024 A Festa do Piqui 2024 A Festa do Piqui 2024 Tchau.